Abertura 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 Amém! 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 Marcha Apenas a almeza tem presencial Trabalho em operação e ação Caiu lá na mitologia E perdoa não ganha luz do ar Mágica que nos vamos olhar Quando a gente se dá A cópia fiel no futebol Eterna paixão O futebol é traição Salvei Imagem do povo e beleza Sabe a língua portuguesa E a partida do meu chão Você e eu Fazendo história Desse catavão É show na galeria Meu futuro fim A partida do meu chão Você e eu Fazendo história Desse catavão É show na galeria Mesmo curumi Vou achar a partida Sentindo acelerar o coração A emoção Me guiar É show na galeria Jornal da trivilização Somos todos vagões A lenteja grina Que é a sua espelha E a sua espelha Que é a sua espelha É a sua espelha Que é a sua espelha E a sua espelha E a sua espelha Que é a sua espelha Que é a sua espelha Você e eu Conhecer o coração O futebol e a paixão O futebol é o futebol Sou eu e mais teus cores Envém, salto a língua do riqueza São os mares e dos vidros Eu e mais teus os dedos Eu e mais teus os meus Teus os meus Teus os meus Teus os meus Teus meus Teus os meus Meus Que lesão Que lesão Oração Amém. 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 Amém.